Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Categoria Banda Marcial com Evoluções, município Bojuca, Bahia, fundada em 8 de maio de 1998, presidente, Jair Luiz Sena, regente, Ivanilson Souza e Roberto Santana, instrutor de percussão, Felipe Santiago, coreógrafos, Eros Alberto Santana, Mó, Neyton Salles, balizador, José Nilton Santos, dirigentes, Ademir Patrício e Osmar Carlos, repertório variado, agradecimentos, primeiramente a Deus, por nos proporcionar o dom da vida, aos pais, componentes e instrutores, por toda confiança, e a Prefeitura Municipal de Bojuca, pelo total apoio, e com vocês, Cultural de Bojuca, em julgamento! Fui, 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 Fui! 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 Fui, 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 Fui! Fui, 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 Fui! 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 Fui, 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 Fui! Fui, 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 Fui! 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 Fui, Fui, Fui! Fui, Fui! Fui, Fui, Fui! Fui, Fui, Fui! Fui, 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 Fui! Fui, 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 Fui! Fui, 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 Fui! Fui, 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 Fui! Música 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 Vamos aplaudir a cultural 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 de Bojoca Música 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 Digésimo terceiro Sinfonate, concurso de salvarition da de mata de São João, quarta etapa da fase prática Transcrição e Legendas Pedro Negri